E falando em carnaval, quem está voltando para casa pode contar com um aplicativo de celular para informar as autoridades de trânsito sobre as condições das estradas federais. Veja na reportagem de Priscila Machado. Em todo o país, são mais de 50 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas. O DENIT é o responsável por manter essas vias em boas condições. Mas qualquer cidadão pode ajudar a manter a qualidade das estradas. É muito fácil, basta baixar um aplicativo para smartphone. Assim, é possível comunicar se houver problemas na rodovia. Animais na estrada, queda de barreiras, capim alto, buracos na via, problemas de sinalização e acidente. Basta clicar no ícone correspondente e enviar a ocorrência ao DENIT. Se o celular tiver GPS, a localização é enviada de forma automática. Senão, é possível informar manualmente. Se o usuário quiser, pode enviar uma foto sobre a ocorrência. São nove opções. Ela manda o chamado para nós. Nós recebemos na internet imediatamente e procuramos resolver o problema o mais breve possível. Alguns problemas podem demandar alguns dias, mas outros, se possível, são resolvidos logo na sequência do conhecimento da demanda. Em cerca de dois meses, mais de 40 mil pessoas já baixaram o aplicativo, que pode ser usado nos sistemas Android e iOS. Comunicações das pessoas contribuindo para nós melhorarmos os nossos serviços. A expectativa é de que o DENIT imóvel passe a ser o nosso principal canal de comunicação após o telefone. A ocorrência pode ser feita de forma anônima, mas se a pessoa quiser uma resposta do DENIT, é preciso fazer um cadastro pelo aplicativo.